Boa Splita, sejam bem-vindos a mais um espaço no canal, desta vez trago-vos notícias do Split News, algo que eu queria fazer há algum tempo, trazer-vos as notícias mais quentes do dia, aquelas mais pedaladas, ou então simplesmente o anúncio de um jogo, e este espaço pretende sobretudo ser Late Night, ou seja, estes vídeos saíram sempre no final da noite, obviamente para eu ter tempo para os produzir, e pode ser um vídeo, pode ser novas imagens do jogo, pode ser informações sobre o jogo, pode ser qualquer coisa, não só sobre jogos, mas também como cultura geral, notícias sobre outros universos, daquilo que eu gosto de falar e que vocês também gostam, obviamente, de saber. Ora, hoje vamos ter algumas notícias só para estrear aqui o espaço, espero que vocês gostem deste formato, é um formato que se assemelha aos blogs, portanto não tanto opinativo, mas mais informativo, e vou tentar fazer, obviamente, que sejam mais curtos, mais objetivos, é uma reunião de informações para aquelas pessoas que não estão o dia todo, obviamente, em cima das notícias sobre gaming, e vou tentar-vos aqui resumir alguma coisa. Ora, hoje começamos então com uma notícia sobre a Switch, já há muito tempo que não ouvimos os tais rumores da Switch 4K, foi um rumor que foi anunciado, ou falou-se na E3, desses rumores, em que a Nintendo ia anunciar, então, o novo modelo da Switch 4K. O que se passa foi que a Nintendo anunciou a OLED, e a partir daí, oficialmente, com o lançamento no dia 8 de Outubro, e a partir daí as coisas resfriaram. Mas, quem na altura começou por partilhar essas informações foi a Bloomberg, e é, obviamente, um dos sites, digamos assim, de negócios e de indústria, mais cotados, e eles não fazem rumores só porque sim. Portanto, eles hoje voltaram à carga a dizer, a Switch 4K existe, e nós temos provas, ou pelo menos testemunhos de pessoas, 11 estúdios que afirmaram, que trabalharam, ou que estão a trabalhar, ou pelo menos trabalharam até à data, com kits de desenvolvimento, e tiveram ordens da Nintendo para produzir jogos em 4K. Portanto, estamos a falar de testemunhos de 11 estúdios, foi falado só um, a Zynga, mas a Bloomberg, obviamente, que afirma que tiveram, então, essas informações oficiais da consola. Falava-se até na nova placa gráfica produzida pela Nvidia. Ao que parece, entretanto, a crise dos semicondutores fez com que a Nintendo voltasse atrás nos seus planos, e que a OLED, digamos que não foi uma espécie de plano B, mas provavelmente antecipou, se calhar, alguma atualização que queria fazer na própria Switch, antecipou a OLED, cancelou para já, ou pelo menos meteu na prateleira aos planos da Switch 4K, exatamente por causa desta crise de semicondutores. Diga-se passagem, não está para acabar em breve. Já há rumores que a Microsoft diz que em 2022, provavelmente as coisas ainda não vão estar atualizadas, não vão estar regularizadas em termos de lançamento de consolas, do acesso aos semicondutores. O que é notícia, então, é, ok, já sabemos desses rumores, o que é que há de novo? É que a Nintendo veio mesmo a público dizer, e se calhar um bocado zangada, para defender, obviamente, os seus interesses, para defender as informações que são passadas para os seus clientes, para os jogadores, nas vésperas de comprarem uma OLED, pensarem, pá, mas só uma 4K a caminho, porque razão é que vamos comprar uma OLED. Então eles vieram mesmo a dizer publicamente, e a Nintendo não costuma comentar rumores, vieram a dizer, então, que é mentira, que não têm planos para uma consola 4K, e que nem sequer houve planos, esteve anunciado, enfim. Costuma-se ter onde há fumo, há fogo, e não há dúvida que a Nintendo é famosa, por, no passado, ter negado este tipo de rumores, nas variações que fez com a 3DS. Eu pessoalmente lembro-me na 3DS não ter o segundo analógico, a Nintendo afirmar que os jogadores não precisavam do segundo analógico para os jogos, mas depois começaram a ser jogos 3D, na 3DS, obviamente, como o Resident Evil, em que foi lançado, então, primeiro, uma espécie de periférico, para adicionar um segundo analógico, portanto, logo aí a contradição, e depois uma remodelação na New 3DS, foi, então, lançado, já com o segundo analógico, um analógico carinho, mas isto para dizer que a Nintendo diz, mas depois pode, obviamente, anunciar oficialmente, e estes rumores têm sempre um fundamento. E quando temos, então, 11 estúdios a afirmar que, a afirmar à Bloomberg, que houve, então, ordens para se criar videojogos baseados em 4K, portanto, há aqui algo no ar. Mais uma notícia muito fresca, foi outro rumor desmentido, categoricamente, pela Sony, a pé juntos, jurou que não andava a comprar estúdios, e que a Bluepoint, que foi apontada, houve imagens que foram partilhadas sem querer pela Sony, em que se dizia, então, que a Sony não ia nunca comprar a Bluepoint, foi anunciado oficialmente, hoje, que a Sony adquiriu a Bluepoint Games, que foi conhecida pelo remake do Shadow of Colossus, para a Playstation 4, e agora, recentemente, o Demon's Souls, para a Playstation 5, foi um anúncio oficial, feito pelo Herman Hust, o diretor da Playstation Studios. Os rumores começaram logo depois, do lançamento da Playstation 5, o Demon's Souls foi um dos títulos de lançamento, o jogo vendeu 1.4 milhões de cópias, foi bastante elogiado pelos fãs, e pela imprensa, e obviamente que houve aqui logo, os rumores, então, de que a Sony ia adquirir o estúdio. O que se passa, foi que a Sony começou a adquirir outros, mesmo dizendo que não estavam a comprar, como a Microsoft fez, com a compra dos seus estúdios, mas a Sony começou a comprar, primeiro a Housemarque, depois do lançamento do Returnal, que teve bastante sucesso, depois comprou a Fire Sprite, que é o estúdio que criou o The Playroom, e a Nixis, que é um estúdio também muito conhecido, por fazer adaptações de videojogos, outras plataformas, e remakes, e remasters. A grande surpresa, que as informações que correm é, ok, a Bluepoint juntou-se à família, quais são os jogos, que eles agora vão fazer remaster, ou remake, digamos assim, do catálogo da Sony. Ao que parece, não vai haver nada de remakes, e o estúdio vai aproveitar agora, a força da família Playstation, os recursos da Playstation, para fazer jogos originais. Portanto, isto é um dado, se olhar o mais curioso, ou mais interessante ainda, que ter sido adquirido pela Sony, é o que é que eles vão fazer no futuro. Eles não anunciaram nada, mas deixaram antever, que estão a fazer então, coisas originais. todos nós gostamos de jogos de borla, e o que não falta, são jogos gratuitos, nos todos os serviços, seja no PC, seja na Playstation, seja na Xbox, e até vá, na Switch, de vez em quando. Vamos então, a informação dos jogos da Playstation Plus, para este mês, a começar então, no dia 5 de outubro, temos Mortal Kombat X, um grande jogo, a sequela, digamos, do Mortal Kombat, do remake, de 2010, que continua, com aquele modo de história, muito interessante, um grande jogo, uma grande, uma grande aquisição, digamos assim, para o catálogo, para quem tiver então, o serviço Plus, ativo, para a Playstation 4. Depois temos, outro jogo, o PGA Tour, 2000 K21, quem gosta de jogos de golf, mais um daqueles jogos de esporte, que a K sabe fazer bem, tem obviamente, diversas licenças, tem o circuito PGA Tour, enfim, quem gosta de golf, tem aqui, um grande título, também, que pode juntar à sua coleção. Depois temos, Hell Let Lose, um jogo multijogador, um FPS, para 100 jogadores, portanto, baseado, na Segunda Guerra Mundial. Por fim, um bónus, um quarto jogo, que é Probe, um jogo dentro do programa, Playstation Talents, portanto, um título, de realidade virtual, e pelo que eu percebi, é um jogo, que nos conduz, por um estúdio, de videojogos, que nos tenta ensinar, é um jogo mais didático, digamos assim, que nos explica, como é que é, tudo por dentro, de um estúdio de videojogos, desde o pitch, desde a produção, os problemas, que surgem, durante a produção, acho que os jogadores, vão mesmo, acompanhar, digamos assim, isso, ainda na primeira pessoa, em realidade virtual. Já no que diz respeito, ao Game Pass, temos também, mais alguns jogos, que saíram hoje, e é incrível, como o serviço, continua a adicionar, títulos de grande qualidade, portanto, um serviço, da Xbox, temos o Scarlet Nexus, que vocês podem ver, aqui no canal, a review, que está muito bom, para mim, um dos grandes títulos do ano, portanto, este RPG nipónico, produzido pela equipa do Tales of, excelente, vejam a review, se tiverem dúvidas, mas podem jogá-lo, para vocês próprios, gratuitamente, no Game Pass. Foi também lançado, o Mighty Goose, mais um título, enquanto lamos, um ganso, com uma armadura, Mac, coisa muito estranha, eu não tive a oportunidade de jogar, mas provavelmente, vou experimentar no futuro, e se calhar trazer aqui, um gameplay para o canal. Temos também, aí, The Sonnen Files, um título indie, que eu não conheço, mais um, onde saem, portanto, dois títulos, que vocês podem experimentar, eu não os conheço pessoalmente, mas são títulos, que foram adicionados, então, hoje no Game Pass. E já agora, para quem não tem o Game Pass, mas tem o Xbox Live Gold, porque é obrigado, para poder jogar, online, na Xbox, obviamente, se bem que é um mau negócio, porque no Game Pass, engloba tudo, mas a Microsoft, continua a lançar, jogos todos os meses, este mês, lançou, então, o Arrow, um shooter psicadélico, também, com uma banda sonora, com batidas, jogo de ação com naves, podem jogar de 1 a 31 de Outubro, portanto, os jogos do Live Gold, são faseados, portanto, entra um a meio do mês, por exemplo, mas eu vou-vos dizer as datas, depois temos, então, em 16 de Outubro, até 15 de Novembro, do próximo mês, o Hover, que é um jogo, baseado em mundo aberto, portanto, os jogadores, são os rebeldes, que são os gamers, digamos assim, há aqui, que lutar contra leis de antiliberdade, portanto, temos que encontrar tecnologias, um jogo que me parece interessante, open world, podem então jogá-lo de 16 de Outubro a 15 de Novembro, como eu disse. Por fim, foi lançado também o Castlevania Harmony of Despair, foi lançado em 2011 como um remake para Xbox, que introduziu um formato multijogador, portanto, em vez de ser um Metroidvania puriduro, seis jogadores andavam pelo mapa, a procurar armas para matar o Drácula, e portanto, é um jogo que na altura, muito interessante, eu não sei se os servidores ainda estarão a funcionar nesta altura, mas podem experimentá-lo de 1 a 15 de Outubro. Estava a dizer, por fim não, agora sim por fim, temos Resident Evil Code Veronica X, mais um remake, que foi lançado na Xbox 360, está disponível entre 16 a 31 de Outubro, e este título coloca-nos na pele de Claire Redfield, que viajou para a Europa, para a procura de Chris Redfield, e foi os eventos, se não estou em erro, passam-se depois da destruição da cidade de Racken City. Por fim, quero-vos trazer uma notícia sobre eFootball, aquele jogo que antigamente se chamava PES, ainda se lembram disso? O ano passado, a Konami decidiu não lançar uma edição normal, mas sim uma patch, que fazia a atualização do jogo do ano anterior, do PES 2020, com a atualização então das equipas para este ano, prometendo uma nova versão, uma revolução na série eFootball. O que é que eles prometiam? O jogo era grátis de jogar, vocês tinham que comprar Season Pass, tinham que comprar os conteúdos à parte, mas desde o início, o que eles foram bastante claros na oferta que iam fazer na versão Vanilla, se quiserem assim chamar, jogos amigáveis, meia dúzia de equipas, prometendo depois a de ir adicionando ao longo dos meses novos modos de jogo, mais equipas, mais conteúdo, obviamente tem que pagar a licença, tem que pagar a temporada, digamos assim, o PES, um bocado como o Fortnite. O que se passa, até aí tudo bem, temos sempre a desculpa de ok, isto não é um PES, é futebol e é de grátis, portanto não podemos reclamar coisas de grátis, certo? Mentira. Os jogadores estão completamente zangados, porque o jogo até está a receber review bombs no Steam, em que os gráficos são péssimos, há quem obviamente compare com os gráficos da PlayStation 2, há quem os compare, tipo, dou positivo, porque isto faz-me lembrar os velhos tempos da PlayStation 2, mas obviamente com os gráficos estão feios. olhando para a FIFA que saiu, ou que está para sair, e que eu já tive acesso durante os últimos dias, em que temos então os atletas com as suas características reais, podemos ter o exemplo do Messi, que já tem a versão do Paris Saint-Germain, que é a barba, enfim, com o novo look dele, enquanto que a versão do EFootball, o Messi parece, vocês vejam pelas imagens que eu não consigo descrevê-lo, enfim, o próprio Ronaldo parece o Thanos, com aquelas sobrancelhas sobressaídas, enfim, os jogadores, os fãs de pés, metem as mãos à cabeça, dizendo que a Konami estragou de vez a franquia, ou a série, estragou de vez a série pés, e, diga-se passagem, eu penso que a Konami já tinha esta na manga, quando mudou o nome para EFootball, pode sempre alegar que isto não é o pés verdadeiramente, e que o pés pode ser. O que é estranho disto, ter gráficos horríveis, a física da bola, os jogadores dizem que a bola pesa tipo 400kg, mal sai do chão, temos posições anatómicas dos braços, completamente distorcidas nas repetições, durante as partidas, bugs que não lembra a ninguém, bugs super divertidos, que lembram como se este jogo estivesse em fase alfa, portanto o jogo foi lançado, obviamente, não sei se querem chamar em early access, querem chamar um acesso free to play, e obviamente que este tipo de jogos vão sendo melhorados durante o tempo, mas se a Konami não faz uma comunicação correta, e avisa aos jogadores que estão a experimentar basicamente uma beta, as coisas vão correr muito mal para o lado da Konami, porque até agora o jogo está a ser uma piada autêntica na internet, acho que neste momento é o jogo pior cotado do Steam. E depois temos outros jogadores muito frustrados, porque a série tem vindo a crescer nos últimos anos, antes do Yato, tinha vindo a crescer de qualidade em termos de gameplay, eu próprio posso confirmar isso, e esta versão, pelo que os jogadores dizem, recuou anos, muitos anos para trás, ignorou todos os avanços que foram feitos agora, ainda por cima quando a Konami alega que utilizou a nova tecnologia on the real 4, ou eles não conseguiram atinar com a nova tecnologia, ou simplesmente espetaram-se ao cumprido. E pronto, estas são as notícias de hoje, espero que vocês tenham gostado, da forma como eu tenho exposto, obviamente tenho sempre aqui uma cable, e portanto tento consultar sempre que possível, mas tentar dizer as coisas mais ou menos por aquilo que o absorvi e passar para vocês, digam nos comentários o que é que vocês acharam do formato, se tiverem obviamente sugestões de novas notícias, podem sugerir que eu faça aqui uma reunião, não prometo que este formato venha a ser lançado diariamente, eu adorava, se houvesse motivo para isso, e se houver nem que seja uma notícia, apenas vou tentar fazer, vai ser sempre um vídeo à noite, e se viste o vídeo até aqui, não te esqueças de deixar o like, comentar e subscrever o canal, porque vem aí sempre muita coisa boa, em termos de conteúdos. Obrigado por assisti-vos, até à próxima, um grande abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho